Música E hoje a gente vai ver um vídeo super especial de Nossa Senhora Akiropita É a nonagésima terceira festa que vai durante o mês de agosto inteiro Sábados e domingos das 17 horas até a meia noite Tem salão pra você que quer comer à vontade e assistir show com tenores de música italiana Eu vou deixar o link na descrição pra você acessar e garantir o seu ingresso que ainda tem As informações é que tem, né Soura Akiropita E custa apenas 110 reais com pastas à vontade se você paga só bebidas e doces Muito legal, então vamos conferir as imagens desse super passeio aqui em São Paulo Porque só tá começando, hoje é só o primeiro dia, então tem o mês de agosto inteiro pra vir Olha só as imagens que legal Música E agora é a fogaça Fogaça de mussarela com bastante, gente, olha que bacana Essa fogaça aqui é uma delícia Todo ano tem festa dakiropita e a gente vem aqui pra comer fogaça E hoje é só o primeiro dia de festa Tem o mês de agosto inteiro pra você vir Ao sábado e domingo Fica a festa até meia noite, começa às 5 da tarde e vai até meia noite E você tem um montão de comida pra comer Tem mais de 30 barracas pra você conhecer São mais de 950 voluntários trabalhando na festa É a nonagésima terceira A gente vai experimentar a fogaça de mussarela com tomate E a dona Elke, como a dona Elke não gosta de tomate Tem uns vídeos aí, ela falando que não gosta de tomate, né, senhora Elke? É uma pessoa enjoada, né? Olha, esse macarrão vem até com pãozinho italiano, ó E essa era macarronada Olha que sustância Quanto custou, dona Elke? 14 reais 14 reais o espaguete, ó E vem bastante, né? Vem bastante espaguete aqui, ó Bem suculento Olha lá, vê se é bom aí E eu vou dar uma dentada aqui na fogaça Vamos ver É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! O macarrão fitness, o macarrão que não engorda! O primeiro macarrão fitness é aqui na festa de Nossa Senhora Quiropita, é a 93ª e você está aí moscando em casa, vem comer macarrão! Quer macarrão fitness, senão não engorda, não engorda! O macarrão é o grito para você vir correndo e participar da 93ª festa da Quiropita É só o primeiro dia, tem um mês de agosto inteiro, sábados e domingos, mais informações daqui a pouquinho eu vou passar tudo para vocês aí E olha a senhora Elke lá, está comprando! Eu vou te dar coxinha, tá? Eu sinto-lhe! O macarrão fitness não engorda, só engorda quem come! Eu sinto-lhe! O macarrão fitness não engorda, só engorda quem come! Bastante doce aqui também, não é só salgado, não é só fogaça, não é só macarrão, não é só fricasa que é o tipo de pizza italiana que tem aqui Tem também doce! E eu não sei se o doce é fitness como a macarronada ou o espaguete! Engorda! Engorda! Não engorda não! Tudo está na cabeça do ser humano! É verdade, você está vendo aqui? É blusa! Não é comida, é blusa! É! Duas cogas cogas! Animação, não é chanau? Frio! E além da festa da queropita que acontece nas ruas, como vocês viram nas imagens, também você pode vir à cantina! Cantina Madonna Queropita e custa R$ 110 a entrada e você pode comer à vontade, os antepastos, é comida que não acaba mais e tem show dos três tenores! E é muito legal! Ainda tem ingresso, segundo informações que a gente apurou aqui! Vou deixar o link aí na descrição para você pegar, entrar lá e ver como você adquire o ingresso para vir aqui comer bastante à vontade! O único detalhe é que as bebidas são à parte, mas vale muito a pena que você vai ajudar o pessoal da queropita! É a 93ª Festa da Queropita! Tem cantina Madonna Queropita e tem festa na rua! Muita brincadeira para a criançada! Corre, vem! Música Música Essa bolsinha aqui é R$ 12,00 Música Tem que mandar beijinho para a Maria Alice Gamer lá de Goiânia! E para a Dulce Mara Cristina! Dulce Mara Cristina que não falou exatamente em que país ela está, né Dulce Mara? Deixa no comentário o país que você está aí, mas um grande beijo para você, para o seu esposo, ela acompanhando o canal Destino Viver lá do exterior! Que legal, né senhora? Muito legal! E também um abraço para o Danny Boy que esteve aqui na Festa da Queropita no primeiro dia, ele e o pai dele e toda a família! Muito legal! Muito legal! Música Música Então esse foi o vídeo da Festa de Nossa Senhora Quiropita Lembrando que a festa vai até dia 1º de Setembro Que vai ter aqui o encerramento da festa Então tem o mês de agosto inteiro para você vir aqui comer calabresa, fogaça, churrasco, berinjela recheada, polenta frita, pizza, doces Tem comida para todos os tipos e criança aqui pessoal Tem vários desses brinquedos aqui que estão aparecendo nas imagens Esses brinquedos para criançada Tem, ah, eu posso esquecer de falar também da rifa, que está valendo um carro e custa só 5 reais E com isso vocês que participarem vão ajudar a igreja a cuidar das crianças, é bem legal! É o carro, uma televisão e um queijo Ah sim! Esse ano tem uma inovação interessante nos prêmios da rifa É um queijo provolone de 100kg É o segundo prêmio Quem ganhar o segundo prêmio da rifa vai levar 100kg de provolone Ou seja, é provolone para dar e vender! Não é, Soraya? É uma delícia! Até provei, você provou o queijo provolone? Eu não provei o queijo provolone, mas se eu ganhar eu distribuo para todo mundo do canal o queijo provolone É isso aí, então venham com a gente E se gostou deixa aquele like esperto Tem o pessoal aqui ó Eu vou querer provolone O pessoal está de olho no provolone O pessoal não quer curtir nada, o pessoal quer provolone Vai para o destino viver Deixa o like Deixa o like Compartilhe E deixa o like Compartilhe E deixa o like Compartilhe Compartilhe A senhora é que é rápida É Foi o que a menina falou Deixa o like Compartilhe Boa semana para todos E é isso Fica com Deus no coração Que sempre ele ajuda em qualquer situação Beijo!